Entre janeiro e julho de 2023, foram 38 casos de maus-tratos contra animais. Esse dado é 52% maior que em igual período de 2022, quando houve 25 relatos. Em todo o estado de Minas Gerais, nos sete primeiros meses deste ano, foram 2.190 casos. De acordo com o promotor Breno Lintz, ligado à defesa dos animais, esses números ainda podem nem corresponder à realidade. Mas mostra que as pessoas estão mais atentas. Porque a população tem acreditado que nesses casos em que há o registro junto aos órgãos de segurança que cuidam dessa área, uma investigação melhor será feita e uma ação maior da polícia no sentido de coibir a questão da prática de maus-tratos. A Polícia de Meio Ambiente entende a importância da denúncia. Ainda que a fiscalização aconteça, o olhar de um vizinho ou de alguém que vê um problema amplia as chances de um flagrante. Através de denúncias, nos passando informações via 190, via 181, que inclusive é anônimo. Então, com base nessas denúncias, o militar desloca até o local e faz toda a apuração dos fatos. Feridos ou debilitados, os animais resgatados vêm parar aqui, no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Não existe um tempo médio de estadia. Isso varia de acordo com a gravidade do caso ou também da espécie. Hoje eles foram vítimas de maus-tratos, sejam por abandono, muitas vezes abandonados, sem comida, sem água disponível. E aí eles acabam por não terem tutores, né? A justiça deixa a gente com um fiel depositário até a destinação desse para novos tutores. E o trabalho vai além. Aqui existe o Instituto Médico Legal Veterinário, que atende em média de dois a três casos por semana, que exigem uma investigação sobre mortes e maus-tratos em geral. O trabalho é bem similar a uma perícia da Polícia Civil quando um bicho é encontrado morto, ou sob condições de maus-tratos. Evidências são colhidas para elaboração de laudos. E os laudos emitidos pelo IML Veterinário são bem importantes para o embasamento de investigações, que podem ser mais aprofundadas, mais precisas. Por exemplo, nove casos de atropelamentos de jaguatiricas e onças foram investigados. O que se descobriu, na verdade, é que em pelo menos um desses casos foi completamente descartado o atropelamento. A onça tinha morrido, na verdade, por envenenamento. Em outros quatro casos houve um envenenamento anterior a esse atropelamento. Assim, a polícia pode tentar descobrir o que realmente aconteceu e quem é o responsável por esses envenenamentos. Crime contra os animais de maus-tratos não vão mais passar impunes. Graças a Deus, a gente está conseguindo fazer o serviço aí para mostrar que realmente a gente vai investigar e a gente vai reduzir esse número.